Sérgio Conceição. Sérgio Conceição é uma das figuras mais prominentes do futebol português, tanto como jogador quanto como treinador. Como jogador, ele foi conhecido por sua atitude agressiva e determinada em campo, bem como por sua capacidade de marcar golos importantes em momentos cruciais. Ele como sua carreira profissional no clube português acadêmica de Coimbra, em 1991, e rapidamente chamou a atenção de outros clubes por suas habilidades técnicas e físicas. Ele jogou por vários clubes de destaque na Europa, incluindo OFC Porto, Elatio, Oparma e a Inter de Malau. Ele também jogou pela seleção portuguesa, representando Opaes e torneios importantes, como o Mundial de 2002 e a Europeu de 2004. Após se aposentar como jogador, Sérgio Conceição iniciou sua carreira como treinador. Ele como que treinando o Alhanans, em Portugal, antes de se mudar para a Itália, um treino equipes como o Leite e o Nantes na Franca. Em 2017, ele retornou ao OFC Porto como treinador e rapidamente conquistou o título da Liga Portuguesa na temporada 2017-2018. Como treinador, Sérgio Conceição é conhecido por sua personalidade forte e sua habilidade de motivar seus jogadores. Ele é um treinador muito exigente e disciplinado e é conhecido por trabalhar muito de perto com seus jogadores para garantir que estejam sempre no SEU melhor. Ele também é um treinador tático muito estudo e é capaz de fazer mudanças no jogo que muitas vezes resultam em vitorias para SUA equipe. Além da SUA carreira no futebol, Sérgio Conceição também é conhecido por SUA dedicação e caridade e ajuda a comunidades carentes. FIM.